Olá! E aí E aí E aí A Secretaria de Fazenda divulgou o calendário para o pagamento do IPVA 2024. A primeira parcela ou a cota única está prevista para fevereiro do ano que vem. Já estamos no ar. Vamos ver agora como está o trânsito na estrutural, porque no meio da tarde teve um acidente grave na linha de trem envolvendo um ônibus. Uma pessoa infelizmente morreu e daqui a pouquinho eu trago mais informações sobre isso. Mas vamos ver aqui como está o trânsito na pista nesse momento. Olha só, parece mesmo a pista está bloqueada por causa desse acidente. Alguns carros ali passam pelo balão, mas tudo ali bloqueado. Ainda o ônibus está ali, a gente consegue ver. A imagem não é tão nítida, mas dá para ver o ônibus e ali, se eu não me engano, o trem ainda ali. E ônibus e trem estão parados. A movimentação ali ainda de algumas pessoas, curiosos, mas já já a gente vai trazer mais detalhes. Na verdade, neste momento, porque é para lá, para o local do acidente, que a gente vai agora conversar com o Bruno Silveira. Bruno, quais são as informações? Infelizmente uma pessoa morreu nesse acidente, né? Um mulher de 37 anos morreu no local desse acidente. Uma boa noite a você e a todos que estão nos acompanhando. Esse acidente aconteceu um pouco depois ali das 4 horas da tarde. Esse ônibus da empresa Aviação Marechal, ele fazia o trajeto PSUL W3. E quando estava passando aqui, saindo da cidade do automóvel para entrar pelo Cia, onde tem justamente esse cruzamento da ferrovia com a via dos carros, então houve essa colisão. O ônibus não percebeu a aproximação do trem. O trem que veio buzinando, imagens de motoristas que estavam aqui no local mostram que o trem já veio sinalizando aquele ruído sonoro, o apito. Ele reduziu a velocidade. O motorista do ônibus ainda tentou tirar o veículo de cima do cruzamento para evitar uma colisão, mas infelizmente essa colisão foi inevitável. E aí, esse trem, ele acertou da metade para trás do ônibus. A gente percebe na lateral dele, que está bem destruída, então aqueles passageiros que estavam do lado esquerdo desse ônibus, da metade do coletivo para trás, foram atingidos então. Essa mulher, infelizmente, faleceu aqui no local. Ela foi identificada pelo corpo de bombeiros, uma mulher de 37 anos. Outras 5 vítimas precisaram de atendimentos médicos aqui do corpo de bombeiros. Duas delas foram socorridas justamente pelo corpo de bombeiros encaminhadas ao hospital de base e outras 3 foram socorridas pelo SAMU e também encaminhadas a outros hospitais aqui da região. Foi um acidente bem feio. O trânsito ficou interditado por muito tempo. Muitos curiosos, equipes do corpo de bombeiros, do DETRAN, da polícia militar e também da polícia civil estão aqui no local, então, desde o horário desse acidente para fazer, então, todos os procedimentos de perícia, de identificação, de investigação para entender as causas desses acidentes. Um pouco depois desse ocorrido, dessa colisão, um representante do corpo de bombeiros, Charles Palomino, sargento Charles Palomino, conversou com a imprensa e fez uma atualização, então, sobre os estados de saúde das vítimas, então, desse acidente. E a gente vai ouvir agora, então, o que diz o representante do corpo de bombeiros. Vítimas transportadas no total foram 5. 3 pelo SAMU e 2 pelo corpo de bombeiros. Pelo corpo de bombeiros, uma via terrestre em estado grave, com traumatismo cranioencefálico grave. Uma outra vítima que foi com a aeronave, também em estado grave, mas estava consciente e estava orientada. E tivemos, infelizmente, um óbito no local de uma mulher de aproximadamente 30 anos. O motorista do ônibus, ele foi atendido pela guarnição do SAMU, estava em estado de choque. Que tragédia! E a gente vai continuar nesse assunto ao longo da edição de hoje. Bom, e para quem usa o transporte coletivo que atende o entorno, o vai e vem não tem sido fácil. Eu fiz a viagem para a Lusínea, ouvi os passageiros e mostrei aqui ontem que há muitos problemas, além do alto valor da passagem. Nessa segunda reportagem especial, você vai saber o que os governos do DF e de Goiás estão fazendo para melhorar a condição desse transporte. Um modelo de transporte ultrapassado. Esse modelo que ainda opera no entorno, é um modelo que não funciona em nenhum lugar do mundo. Brasília já fez a opção por outro modelo desde a licitação em 2012. E o que a gente defende para o entorno é que esse modelo DF seja estendido para o entorno também. O que mantém os ônibus do entorno rodando é a receita tarifária, ou seja, a passagem que o usuário paga. Se os custos aumentam, a única saída, a gente sabe qual é. Aumentar a tarifa, repassando para o usuário, para quem não deveria assumir esse ônus, a responsabilidade de manter, continuar mantendo o sistema em operação. A NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, é responsável pela gestão do transporte semiurbano. Oito empresas fazem as linhas do entorno, mas apenas uma tem licitação. O contrato com a Taguatur, assinado em 2015, gira em torno de um bilhão de reais e tem validade de 15 anos. Quando tem a licitação, tem todo um controle da empresa, do caixa, do fluxo, da quantidade de passageiros. Hoje a gente sequer tem uma relação real, e que a gente possa confiar, de quantos passageiros foram transportados. Porque isso é uma autodeclaração dada no final do dia. Os governos do Distrito Federal e de Goiás estudam assumir o transporte do entorno, mas buscam o apoio do governo federal para subsidiar o serviço. Com o acordo, os três entes bancariam parte das passagens, o que reduziria o valor da tarifa para o usuário. A gente precisa estabelecer um valor para que o passageiro pague, e o Estado de Goiás, o governo do Distrito Federal e a União faça esse aporte, esse subsídio realmente para as empresas. O problema é que faltam dados para saber de quanto seria esse valor. Em NTT, a gente não consegue esses dados, saber o que isso representa, quanto que representa esse aumento. E então eles passaram agora para infra-SEA fazer o estudo do que seria isso, e uma modelagem pensando todo o entorno. E nós, o Estado de Goiás e o Distrito Federal, também vamos fazer o estudo para fazer uma proposta do governo federal do que seria e com quanto ele precisa ajudar. E aí nós entendemos que a solução para o problema é quando os três entes colocarem mesmo parte do subsídio para que a gente faça o aporte e barateie o preço para o consumidor. Mas ainda não existe um prazo para o acordo ser feito. É importante a participação do governo federal no consórcio, mas a gente sabe que o emergencial realmente é recurso para que a gente possa baratear a passagem o mais rápido possível. Difícil, né? Bom, em um carro invadiu uma loja no sudoeste. A imagem de uma câmera de segurança mostra o momento em que a motorista sai do veículo, mas o carro continua em movimento. A mulher ainda corre, olha só, ela sai do veículo, o veículo continua em movimento, a mulher corre, mas não dá tempo. O veículo invade a loja, mas apesar do susto e dos estragos, ninguém se feriu. A motorista vai arcar com os custos do prejuízo dessa loja aí. Bom, e você curte tatuagem? Está tendo um festival de tatu aqui em Brasília. Nossa equipe está lá e vai mostrar tudo desse evento daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não saiba aí que o nosso jornal volta já. Bom, a defesa do ex-delegado Robson Cândido disse que não vai se pronunciar por hora. Não conseguimos contato com a defesa do delegado Tiago Peralva. E por meio do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil, o Sindepo, o delegado Vitor Dan informou que não pode se pronunciar, porque foi ouvido como testemunha sigilosa. Vamos voltar lá para a estrutural, porque o repórter Bruno Silveira está lá no local onde hoje à tarde houve um acidente gravíssimo envolvendo um trem e um ônibus. Bruno, a perícia está sendo feita neste momento. Como que está tudo aí? Conta para a gente. É isso, Vitória. Olha, eu vou pedir para o Angélio Damião, nosso repórter cinematográfico, mostrar aqui, porque agora, dentro do ônibus, tem dois agentes do Instituto de Criminalística, da Divisão de Acidentes de Trânsito, fazendo então uma parte da perícia dentro do ônibus. Quando a gente chegou aqui no local, a gente fez algumas imagens e a gente conseguia ver um estrago bem grande, poltronas retorcidas, itens até de passageiros, a gente conseguiu ver um sapato, muitos vidros quebrados. Então agora a polícia está fazendo essa perícia para dar continuidade no inquérito que vai estabelecer as causas dessa colisão que infelizmente resultou com a morte de uma mulher de 37 anos. Bom, as empresas envolvidas nesse acidente, tanto a do ônibus quanto a do trem, se manifestaram. A aviação marechal, responsável pelo ônibus, lamentou profundamente o ocorrido, disse que vai prestar toda a assistência psicológica necessária também às vítimas e às famílias e vai colaborar integralmente com as investigações da polícia civil para então resolver logo esse caso e descobrir as causas do acidente. Já a empresa responsável pelo trem, a Ferrovia Centro-Atlântica, também lamentou esse ocorrido e informou que a locomotiva cumpriu todos os processos de segurança. Como a gente vê no vídeo, a emissão do sinal sonoro, redução de velocidade e a NTT também vai investigar o caso. Deu 30 dias para a concessionária responsável apurar e entregar um relatório sobre a responsabilidade dos fatos. Vitória, eu volto contigo. Obrigada, Bruno, pelas informações e qualquer atualização você pode acionar aqui a gente novamente. Obrigada, valeu. Bom, e alunos do Centro Educacional 1 do Itapuã encontraram larvas na merenda escolar. E esse não foi um caso isolado não, viu? Estudantes de uma outra escola pública no Gama também tiveram que jogar fora a comida. Era para ser mais um dia comum nessa escola do Itapuã se não fosse esse vídeo. Sede 1 do Itapuã! Assim, quase não percebemos. Mas quando o aluno aproxima a câmera, é possível ver uma larva. Graças a gente. Se tiver no meu prato, é dentro. Danada, é petisco. Elas costumam aparecer em locais onde não há uma armazenagem adequada de alimentos. Aí, os insetos, como as moscas, se aglomeram e depositam ovos. Desses ovos, saem as larvas. Essa nutricionista explica os perigos de ingerir alimentos desse tipo. Além daquele alimento ter a sua cor, a sua textura, o seu sabor, alterados por aqueles micro-organismos que estão ali, podem causar também a intoxicação alimentar, que é gerada por vômitos, diarreia, dores abdominais e até mesmo febre. Esse é o segundo caso registrado aqui no Distrito Federal em menos de 10 dias. Na semana passada, um caso bem parecido aconteceu no Gama. Nos dois casos, o Conselho de Alimentação Escolar do Distrito Federal entrou com uma ação e ofereceu denúncia para apurar as instituições. De acordo com o Conselho, os lotes de arroz de ambas as instituições foram trocados e o caso será investigado. Fim de semana para explorar a criatividade e o estilo único do mundo das tatuagens. Brasília está recebendo o oitavo Tatu Festival, que claro, tem também diversão e arte. Quem está lá é a repórter Paola Cuenca. E aí, Paola, eu sei que você tem algumas tatuagens, mas eu quero saber se você já está de olho em alguma por aí. Conta para a gente. Boa noite. Oi, boa noite, Vicky. Estou de olho sim. Inclusive, estou de olho nas tatuagens que estão aqui atrás de mim, viu? Olha, a gente está aqui no Brasília Tatu Festival e a gente tem dezenas de tatuadores, tanto do DF quanto aqui da região, que estão podendo exibir os trabalhos e estão disponíveis justamente para que o pessoal possa fazer suas tatuagens. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo aqui. Nesse estúdio do Distrito Federal, agora a gente tem três tatuadores trabalhando. E é assim que acontece aqui no festival. O pessoal vem, se gostar de um desenho que já está pronto, pode começar a fazer o desenho, entrar na fila ou então pode até agendar com algum tatuador que veio de outro lugar, que veio de fora, para já fazer todo o trabalho. A gente está vendo agora a imagem de um desenho que está sendo feito, como eles chamam de free hand, já na própria pessoa que vai fazer a tatuagem. E outros tatuadores também já estão fazendo, de fato, a arte ali, já estão riscando o corpo do pessoal e mandando ver nas tatuagens. Cabe a gente lembrar que nesse tipo de festival a gente tem, inclusive, competição entre os tatuadores em diversas categorias. O que a gente está vendo mais aqui nesse instante são tatuagens do estilo Old School, mas a gente tem uma variedade de artistas. Tem artistas que fazem aquele estilo de Black Work, Fine Line, também New School, outros tipos de tatuagens que podem interessar qualquer tipo de gosto. Se você não tem uma ideia do que você já quer tatuar, olha só, tem desenhos prontos que os próprios artistas já trazem para cá. Você pode olhar a variedade de desenhos, conferir o preço e também já conseguir fazer a sua tatuagem aqui no local. Para quem se preocupa se eu vou tatuar, quanto tempo eu vou passar aqui, fica tranquilo, porque tem praça de alimentação também para quem quiser se alimentar. Se você tiver filho, também fica tranquilo, tem atividade para a criançada, tem inclusive uma rampa de skate lá no fundo, tem outras atrações para que a criançada também consiga brincar durante esse tempo. Vamos ver outros trabalhos que estão sendo realizados aqui, porque daqui a pouco, inclusive, vai ter música aqui. O festival começou ontem, vai até domingo e hoje a gente já tem shows, inclusive, da banda Jambalaia, que é daqui do Distrito Federal, que começa a partir das 9h30 da noite e depois do Digão, ex-Raimundos, a partir das 11h da noite. Amanhã a gente tem mais shows da banda Mais Que Palavras, banda Trampa, CPM22 e no domingo também temos shows. Para você entrar aqui é gratuito, viu? Basta ir lá no site do Simpla, retirar o ingresso gratuito e trazer um quilo de alimento não perecível. E olha, vamos colaborar com o pessoal e trazer algum alimento que não seja sal, né, pessoal? Vamos participar também ajudando. É isso, Paola! Festival super legal para os amantes de tatuagem. Quem gosta é só chegar lá no pavilhão do Parque da Cidade. Bom, e a gente fica por aqui. Tchau! 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 Tchau!